Kardec no esvadeiro na área, cruzamento do Kardec, olha o gol! E agora para o Lucas, olha a chute do Lucas aí! Silva Gério, pé direito na bola, passou pela barreira! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos falar de Wesley, vamos falar de Gabriel Sara, Rigoni, Pablo Vitor Bueno e Toró também. Se você não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sino, tem vídeo novo todos os dias com as notícias atualizadas do nosso São Paulo. Então se inscreve e deixa o like, o teu like é muito importante para a gente crescer aqui na plataforma, então deixa ele aí, fortalece! Nesse fim de semana está tendo aí rodada dos campeonatos europeus que não param em dezembro e não param em janeiro. Então você pode criar sua conta na esportesbet.io escaneando o QR Code que está nessa tela. Ao criar sua conta, você apoia diretamente o Barbudão e também o São Paulo. Então escaneia o QR Code, cria sua conta. Também lembrando aqui a você que o link do meu site para você comprar sua camisa de time está aí na descrição, assim como todas as minhas redes sociais, Twitter, Twitch, TikTok e também Instagram. Me segue nas outras redes sociais. E vamos começar falando aqui a respeito do Rigoni. O Iver Plate teve interesse na contratação do jogador. O time também que estava especulando o Crespo também teve interesse na contratação do Rigoni. O empresário do jogador, que é o mesmo empresário do Hernan Crespo, o Christian Bragani, ele deixou muito claro que o Rigoni vai ficar 2022 no São Paulo. Mesmo assim, eu não acredito. Então eu fico sim preocupado numa venda aí do Rigoni, que é um dos poucos atletas valorizados desse eleito. Por mais que o fim de temporada dele não tenha sido tão bom. Mas eu quero deixar algo muito claro aqui para vocês. O Rigoni, o Caleri, o Gabriel Neves não tiveram pré-temporada com o São Paulo. Eles chegaram com a temporada em andamento. Então a tendência é que na próxima temporada eles desempenhem melhor. Ou o Rigoni, no caso que foi até muito bem em certo momento, ele desempenhe melhor por um tempo muito mais longo. Pessoal, ontem também tivemos aí a concretização dos votos lá do novo estatuto aprovado pelo São Paulo. E dentre algumas coisas, aprovaram a extensão de mandato para seis anos. Também aprovaram aí a não diminuição do número de conselheiros do São Paulo Futebol Clube. Também foram aprovadas várias outras questões um tanto quanto polêmicas, rapaziada. Boa parte da torcida São Paulinho ficou muito brava com essa votação do estatuto. Realmente é algo bem revoltante. E uma coisa colocada aí em questão foi a do sócio-torcedor. Muitos torcedores aí deprimidos, depressivos com o que aconteceu, falaram, deixaram muito claro que não querem mais apoiar o clube como sócio-torcedor. E eu vim expor aqui minha visão a respeito disso. Primeiro ponto aqui que eu acho que é o seguinte. Se você é sócio-torcedor, você tem que ter uma coisa muito clara na sua cabeça. Por que que você é sócio-torcedor? Você é sócio-torcedor para ajudar o São Paulo? Você é sócio-torcedor para ter desconto no ingresso? Você é sócio-torcedor para acumular pontos? Por que é que você é sócio-torcedor? Porque para um grupo de pessoas que vai no Morubi protestar contra uma votação no estatuto falar que não vai mais pagar sócio-torcedor por conta desse negócio é um tanto quanto incoerente como é que você se sente ajudando o São Paulo, sendo útil para o São Paulo, indo numa manifestação e não se sente útil para o São Paulo pagando sócio-torcedor. Galera, independente do que acontecer, o valor de sócio-torcedor sempre vai ajudar o São Paulo. Se o São Paulo está um time quebrado, um time sem dinheiro, o sócio-torcedor vai ajudar o São Paulo. Então pense muito bem, se você se sente torcedor, se você ama o São Paulo, se você coloca esse dinheiro para o São Paulo para ajudar o clube, por que que isso depende de outros fatores? A sua relação com o clube, a sua relação com o sócio-torcedor, tem que ser de amor entre você e o clube, não as pessoas, e não depender das pessoas que nele estão. Então essa é a reflexão que eu queria trazer para vocês com esse assunto do sócio. Você é sócio-torcedor, por quê? Refleta sobre isso, então tome sua decisão. Mais uma notícia importante para trazer aqui para vocês é que o São Paulo, além de ter fechado patrocínio para as mangas, a camisa, com a Bitso, empresa de criptomoedas, o São Paulo negocia mais um patrocínio com valores muito bons. Jonas Toró, jogador, foi muito utilizado ali. O Cuca era o treinador do São Paulo, não chegou a se firmar, teve que ser usado até de centroavante, foi emprestado para a equipe, depois foi emprestado para a outra equipe, e o Rogério Senne chegou ao São Paulo. Dentre os jogadores que retornam ao São Paulo estão o Lucas Kahl e Toró. E o Rogério Senne quer avaliar o Toró. Ele vai avaliar o jogador, o jogador vai participar da pré-temporada do São Paulo, e talvez o treinador utilize o Toró. Vai lembrar que para vocês o Toró se encaixa, pelo menos as suas características enquanto jogador, ele não deve estar na sua melhor forma física, inclusive, mas ele se encaixa naquilo que o Rogério Senne quer, com ponta, com intensidade, com velocidade, com poder de finalização. Eu particularmente acho que o São Paulo, para ter esse ponta no 1 contra 1, um jogador rápido realmente, que puxa contra-ataque, que marca muito bem, o São Paulo vai ter que ir no mercado. Mas essa é a minha opinião, eu vou aguardar realmente esse retorno, para ver como é que vai ser os treinamentos do Toró, como é que vai ser o desempenho do Toró, para realmente formar outra opinião, ou talvez até mudar a minha opinião, mas eu acho que o Toró não tem como ser a salvação desse problema de São Paulo, não, cara. Mas coloca aí abaixo, você acha que o Toró é a solução ou não é? Comenta aí. Agora a gente vai falar de Gabriel Sara, vamos falar de Pablo e Vitor Bueno, e em seguida o Wesley. Mas antes eu vou pedir para você deixar o like, se ainda não tiver deixado aqui no vídeo. Seu like é muito importante, ajuda muito realmente a gente a crescer aqui no canal. Então deixa o like aí, e vamos lá, Gabriel Sara, ele é o jogador de São Paulo mais valorizado do elenco. Vale lembrar aí, rapaziada, que o São Paulo não fez muitas vendas de jovens da base, as vendas que esperavam, inclusive. Luan e Lisieiro, são jogadores aí que são especulados para sair do São Paulo, desde o começo da temporada passada. Ainda não receberam nenhuma grande proposta. Além deles aí, tem o Hélito agora com interesse do Bael Evercurse, e tem o Rodrigo Nestor, que fez uma grande temporada. Além desses dois jogadores aí, a expectativa de venda do São Paulo é com Igor Gomes, e também com o Gabriel Sara. O Gabriel Sara aí fez uma temporada incrível, porém o Igor Gomes não fez sua melhor temporada, né? E longe disso. O Gabriel Sara é o jogador mais valorizado desse elenco do São Paulo. E o São Paulo pode sim receber uma baita proposta, porque ele não é só um dos jogadores mais valorizados do elenco do São Paulo, e sim do Brasil. Então, o São Paulo deve receber uma bela proposta, aí pelo Gabriel Sara, que deve ser um dos jogadores que o São Paulo vai vender de cotia. O Luan, eu acho muito difícil, eu já expliquei isso para vocês, a questão da lesão que ele teve no final da temporada, é uma grande incógnita, e não faz do perfil desses times europeus, irem aqui comprar um jogador que teve uma contusão grave. Então, o Luan, eu acho que não vende. O Lisieiro, eu acho difícil. Agora, o Rodrigo Nestor e o Gabriel Sara, são boas possibilidades aí de venda. Realmente, a gente perdendo aí um dos principais jogadores da equipe, mas o momento financeiro do São Paulo perde essa venda. Pablo e Vitor Bueno. Como eu trouxe para vocês nos últimos dias, no vídeo aqui do canal, o Pablo teria sido envolvido numa troca com o Internacional. E o Vitor Bueno é do interesse do Grêmio, como eu trouxe para vocês ontem. O interesse do São Paulo em jogador do Grêmio é no atleta Alisson, além do Douglas Costa. Já o Pablo aí seria envolvido numa troca pelo Patrick. O Internacional recusou a proposta do São Paulo pelo Victor Cuesta, mas o Patrick segue sendo uma opção de negociação no elenco do Internacional. Esse pode ser trocado com o Pablo. Para o Victor Cuesta, o São Paulo ofereceu o Pablo em empréstimo. O Inter não quis, mas pelo Patrick, o São Paulo está oferecendo o Pablo em definitivo e a proposta está na mesa. Sendo aceita, o Patrick vem para o São Paulo de forma definitiva e o Pablo vai para o Internacional de forma definitiva. O Internacional, vale ressaltar, isso é importante para a negociação, está negociando aí o Yuri Alberto com o Palmeiras. O Palmeiras ofereceu um absurdo. Vários jogadores e 65 milhões de reais para a compra do Yuri Alberto. Então assim, se eles venderem o Yuri Alberto e quiserem repor com o Pablo, não que seja o mesmo nível, não é. É uma reposição imediata e sem custos. E o Palmeiras colocou entre os jogadores aí o Matheus Fernandes, que é meio campista e que pode ser utilizado pelo Internacional também, não é no mesmo nível do Patrick, mas na minha opinião, eu acho que pode ser uma reposição, pode ser testado ali. Então eu acho que nessa troca conjunta entre Palmeiras e Internacional de São Paulo, o Palmeiras pode acabar até ajudando o São Paulo com um bom jogador Patrick vindo aí, sendo influenciado por essa negociação. Pessoal, ainda falando também de Palmeiras, vamos falar de Wesley e de Luiz Adriano. Luiz Adriano é jogador do Palmeiras, o Palmeiras está indo para a próxima temporada aí, pretende investir muito pesado em centro-avante, não só em um centro-avante. E o Luiz Adriano é um jogador que o Palmeiras não quer mais no seu elenco, principalmente devido aos problemas que ele teve ali com a torcida, né? Ele foi muito desrespeitoso com a torcida do Palmeiras e por isso o jogador foi oferecido pelo seu empresário para o São Paulo. Vale lembrar aqui para vocês, o Luiz Adriano ganha mais de um milhão de reais por mês atuando lá pelo Palmeiras. É um jogador que realmente eu vejo muita qualidade de técnica, mas é um jogador que pelo momento que ele viveu, por esses problemas de extracampo, de não respeitar a torcida de onde ele joga, né? E até o desempenho dele aqui em 2021 foi, cara, muito abaixo do que é o Luiz Adriano. Eu não sei se ele faz o perfil do São Paulo e não sei se ele receberia muito menos do que recebe lá pelo Palmeiras. Então eu não acho que ele venha sinceramente. Então esse jogador praticamente podemos descartar no São Paulo nessa próxima temporada. Já o Wesley Moraes, por que eu mencionei aqui o Luiz Adriano? O Wesley Moraes é do interesse do São Paulo, mas também é do interesse do Palmeiras. O Palmeiras está tentando, na verdade, ele está muito próximo e contratar o Rafael Navarro do Botafogo, artilheiro da Série B, destaque, principal jogador do Botafogo aí na Série B. O Palmeiras quer contratar esse jogador. O Palmeiras quer também contratar um centroavante principal, que eles querem ou algo, o Chavariz ou o Arezzo, né? E também queriam um terceiro centroavante. Nisso o São Paulo pode se dar bem. O Wesley está entre o São Paulo e o Palmeiras. O São Paulo avançou ontem na negociação pelo Wesley. Como o Palmeiras não vai contratar o Wesley para ser o principal centroavante da equipe, até porque ele é um cara que convive com contusões, tem esse recente histórico aí que tem atrapalhado o jogador, é possível que o jogador prefira vir para o São Paulo do que ir para o Palmeiras. Algo que eu já tinha comentado lá no Twitter. Não, não é porque o Palmeiras está interessado no jogador que automaticamente o São Paulo está fora da disputa. Não é bem assim que funciona. Tem todos esses fatores aí. Então existe realmente a possibilidade do Wesley ser um atacante contratado pelo São Paulo para a próxima temporada. E eu vou falar um negócio para vocês. Ele faz muito mais a cara do Rogério Senne, do jeito de jogar do Rogério Senne, do que o Kaleri, hein? Vamos ficar de olho nisso. Eu adoro o Kaleri. Eu vou ficar muito bravo se o Rogério Senne tirar ele para colocar qualquer outro jogador ali como titular se o Kaleri estiver em condição de jogo. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o like. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Tamo junto, muito obrigado e até o próximo vídeo.